Oi, pessoal! Hoje eu vou ensinar pra vocês a fazer esse sapatinho. Eu vou usar uma técnica onde você pode colocar o tecido no feltro. A gente vai fazer o sapatinho de feltro, mas vai cobrir ele com o tecido, tá? Daí, com essa técnica, vocês podem fazer outros sapatinhos de outros modelos de feltro e colocar o tecido. E, no caso, vocês podem colocar qualquer tecido. O ideal seria o tecido que estica, né? Renda, até uma maca. Esse meu aqui, ele não estica. Dá pra fazer com ele também, tá? Então, vamos lá? Primeira coisa que a gente vai fazer é pegar o molde pra cortar o feltro. O molde tem a sola, o fecho e a partezinha de cima. A gente vai cortar ele duas vezes duplo no feltro, tá? A gente vai colocar ele aqui, ó, e vai cortar duas vezes a sola e duas vezes o fecho, tá? Aí, aqui, eu deixei pra mostrar pra vocês como que eu corto. Você pode colocar o molde, assim, em cima do feltro duplo, ó, riscar, colocar os alfinetes e depois cortar. Ou pode cortar assim também. Coloca o molde, ó, coloca os alfinetes e simplesmente corta. Pronto, depois que você cortou o feltro, tá? Todas as partes dele, aí a gente vai pegar somente a parte de cima e o fecho. O assolino, tá? E a gente vai cortar no tecido que a gente vai usar. Eu tô usando esse aqui, que é um, tipo, um setinho. Eu não sei que tecido é esse não, gente, mas é um tecido durinho, tá? Aí, a gente vai colocar o molde e vai cortar ele de meio a um centímetro maior que o molde. Tanto a parte de cima como essa parte aqui do fecho, tá? E passa ele no ferro. Pronto, ó, eu passei o ferro pra que ele fique bem esticadinho, tá? Aí, a gente vai começar pelo fecho. Essas marcações minhas aqui, ó, eu fiz com a caneta permanente. Pra quê? Pra quando eu for fazer o caseado, eu utilizar ele como referência, ó. Vou colocando aqui pro caseado ficar mais ou menos do mesmo tamanho. Já que esse sapatinho aqui, eu não vou cobrir ele como pérola. Então, não vai esconder esse caseado. Então, ele tem que ficar o mais parecidinho possível. Um com o outro, sem tamanho, tá? Então, a gente vai pegar... Como é que a gente vai colocar o tecido? A gente vai pegar os dois pedaços do feltro. Vai pegar o tecido. Colocar aqui em cima. E vai virar ele, gente, ó. Pra dentro dos dois feltros. Tipo um sanduíche. Você vira aqui em um, ó. Tá vendo? Vai encostar um no outro. E o tecido vai ficar pra dentro do feltro. Tá? Você ajeita aqui, ó. Pra ele ficar bem igualzinho aqui no começo. Pega a agulha e a linha. Tá? Ó. Olha bem aqui. Esse, ele ficou bem igualzinho aqui em cima. Os dois feltros. E o tecidinho pra dentro. E aí, você vem aqui e começa a fazer o caseado. Vê mais ou menos o tamanho que você quer. Dá dois nozinhos primeiro. Passa pelo mesmo lugar. Dá um nozinho. Passa de novo pelo mesmo lugar. E outro nozinho. Tá? E aí, a gente começa. Sempre colocando o tecido pra dentro. E igualando o... O feltro. Aí, a gente vai usar agora aqui, ó. Nossa marcação. Tá vendo? Aqui já tem uma linhazinha. Então, eu vou colocar um nessa linha. E o outro vai ser a linha que eu vou fazer. Tá vendo? Vai sair bem aqui. Na outra marcaçãozinha. Puxo. Volto aqui por dentro da linha e... Puxo. Ok? Aí, vamos aqui marcar novamente. Coloca o tecido pra dentro. Sempre ajeitando esse tecido pra dentro pra ele não ficar folgado, tá? Coloca aqui a marcaçãozinha. Passa a agulha aqui na marcação. E passa por dentro aqui. Tá? Novamente aqui, ó. Marcação. Deixa eu ajeitar o tecido. Coloca aqui, ó. E a agulha tem que sair aqui na marcaçãozinha. Passa por dentro da linha. E puxa um pouco. Tá vendo? Novamente aqui. Coloca aqui. Põe a agulha passando aqui, ó. Na marcaçãozinha. Ok? Passa por dentro aqui da linha. E puxa. Aí, o caseado, gente, a gente vai fazer nesse lado maior, nesse lado aqui menor e nesse outro lado aqui maior. E vai deixar esse lado menor aqui, sem casear, que ele vai entrar na parte de cima, gente, ó. Também, depois que vocês fizerem esse lado aqui, que chegar aqui na curva, tá? Aí, você vai dobrar assim pra dentro. Ok? E... Tem que ficar sempre, gente, com o feltro, o tecido, senão vai ficar feio, tá? Aí, você, depois de pegar a dobra, você vem e continua. Pega a marcaçãozinha aqui. Passa aqui por dentro. Aí, vira. E aqui, ó. Passa por dentro. E assim, você continua. Da mesma forma, tá? Então, gente, ó. Já fiz todinho o caseado ao redor, tá? Do fecho. Minus aqui. Aí, como é que a gente vai fazer? Se a gente já tiver feito um sapatinho, a gente tem que ver o lado. Que vai ser esse aqui, ó. Esse aqui, a cavinha tá pra dentro e o fecho tá pra fora. Então, esse aqui... Se a cavinha desse tá pra cá, a cavinha desse tem que ficar pra cá. Pra ele formar o par. E esse fecho, ele vai ficar pra esse... Não vai ficar pra esse lado. Vai ficar pra esse lado aqui. Tá? Então, a gente vai pegar aqui a parte de cima. Vai ver assim, essa medida aqui. Que vai ser onde vai ficar o fecho. Vai marcar ela. Tá? E aí, a gente vai colocar o fecho aqui. Onde tem a marcaçãozinha é pra fora. Ele vai ficar aqui. Ok? Colocar um fechozinho aqui. Não, porque aí eu vou colocar o tecido... Aí, aqui vem o tecido também em cima. Aí, como é que a gente vai fazer? Deixa eu tirar aqui. Aqui tem a marcação. Você vai pegar o tecido, colocar aqui. E aí, você vai começar por aqui, né? Por onde aqui vai ser o... Vai vir o fecho. E você vai começar por aqui, então. Dá pra não colocar puxando muito pra um lado e não sombrar no outro. Vira. Aí, você vai fazer do mesmo jeito que você fez ali. Junta os dois filtros. Coloca o tecido pra dentro. E vamos começar o caseado. Esse tá igualzinho aqui. E aí, a gente vai começar o caseado. Só pegou uma pontinha de novo. Pera aí. Vamos dar o nó novamente aqui. E aí, a gente vai começar o caseado. E aí, vamos começar o caseado. Você vem aqui bem pertinho da ponta, tá? E dar os dois nozinhos de início. Pra não ter perigo da linha soltar. Acho que só um também pode ser, mas vou dar dois pra não correr o risco. E volta aqui por dentro. É sempre da mesma forma, tá, gente? Aí, você vem aqui e coloca o tecido pra dentro. Pega a marcaçãozinha que tá na unha, ó. E coloca a agulha que tá saindo nessa marcaçãozinha. E coloca a agulha que tá saindo nessa marcaçãozinha. Coloca o fecho aqui entre... Essa parte aqui vai fechar entre os dois feltros. A marcaçãozinha que tá saindo no molde, tá? E aí, a gente vai continuar. Vou mostrar pra vocês como é que faz aqui. E virar aqui o tecido pra dentro. Deixa eu marcar aqui. Tem que virar ele bem pra dentro. Ele tem que ficar bem rente mesmo com o... Com o feltro, tá? Senão, não vai ficar bonito. Vou botar aqui. A gente vai continuar aqui o caseado. E puxa aqui. Aí, aqui, nessa parte, você coloca... A agulha aqui, ó. Tá? Saindo por aqui, bem no cantinho. Vem aqui, vê a medida. Coloca descendo... Pra baixo. Ó, vai ficar a perninha aqui. Aquela que a gente passa por dentro. Puxa. E passa por aqui. Tá? De novo. Ajeita o tecido. O feltro também tem que tá igualzinho. Passa aqui por baixo. Vê a medição aqui, né? Passa aqui por baixo. Deixa essa partezinha aqui pra poder passar a agulha por dentro. Vê aqui a medição. De cima pra baixo, ó. E aí, passa aqui a agulha. Tá? E assim você vai. Aí, aqui, você vai todinho. Vai fazer o caseado todinho aqui. Até aqui no final, tá? Tá? E aqui nessa parte arredondada, você vai fazer os piquezinhos. Pra quando você colocar pra dentro, ele não ficar repuxando. Você vai colocar aqui pra dentro nessa parte arredondada. Então, pessoal, ó. Eu já caseei todinho aqui ao redor. Prendi aqui a parte de fechar, ó. Tá vendo? Aí, o que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar... Ficou um pro lado, o outro pro outro. Tá? A gente vai pegar aqui a solinha. Vai marcar o meio. Desse lado. Tá? Deixa eu ver de novo se tá certinho. Vou marcar o meio desse lado e o meio aqui do calcanhão. Tá? Tá? E aí, a gente vai pegar essa parte aqui também e vai marcar o meio. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar a linha. Vai pegar aqui o centro da solinha e juntar aqui com o centro da parte de cima. Tá? Por isso que a gente marcou. Ok? A gente pega aqui, tira os alfinetes, ajeita. E aí, o tecido que você vai empurrar aqui pra dentro. Tá vendo? Ok? E aí, a gente vai começar o caseado aqui bem no meio. Tá? Começando com aqueles... Com um nozinho. Um ou dois. Tá? Você tem que tentar sair aqui no mesmo lugar. Tá? E outro nozinho. Aqui, a gente vai dar uns piquezinhos, tá? Nessa parte arredondada. Ok? Aí, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar... Colocar aqui o tecido e ir colocando o tecido pra dentro. Deixa eu dar um pouquinho melhor aqui. Ó, a gente vai colocar o tecido e ir colocando o tecido pra dentro. Ajeita essas partes aqui do feltro. Marca aqui, ó. Nossa marcaçãozinha. E vamos começar o caseado. Ajeita aqui o tecido. Ajeita no feltro. Marca aqui, ó. Aqui por dentro. Tá vendo? A gente vai fazer como? A gente vai fazer. Ele fica folgadinho assim mesmo, né? Pra poder entrar o pézinho pra ele. Então, a gente vai fazer isso. Colocando o tecido pra dentro. Ajeitando aqui. A gente vai fazer isso até chegar aqui. Até você chegar aqui nesse meio. Tá? Desse lado. E desse outro lado também. Vamos fazer o caseado. Botar pra dentro o tecido. Vamos caseando. Ele todinho aqui, ó. Tá? Até chegar aqui nesse meio. Pra quando chegar no meio, a gente juntar aqui a parte do calcanhar. Gente, eu esqueci de dizer pra vocês. Desculpa. Que aqui, ó. A gente vai cortar no EVA o molde da solinha. Tá? Porque senão o sapatinho vai ficar muito mole aqui embaixo. Não vai ficar legal. E a gente vai diminuir aqui meio centímetro ou mais um pouquinho, ó. Porque ele tem que ficar menor do que a sola do sapatinho. Por causa do caseado. Você vai diminuir e vai cortar. E aí, você vai colocar esse EVA entre as duas partes da solinha de feltro, tá? No caso aqui, como eu já... Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Como eu já fechei quase todo o sapatinho. Eu vou colocar por cima. Por essa aberturazinha aqui, ó. Porque eu lembrei. Quando eu vi ele, ele disse, não, está molinho. Aí, eu lembrei que tinha que colocar o EVA, né? Graças a Deus. Ainda até. A gente vai pegar, colocar aqui, tá? Essa partezinha do EVA aqui entre os dois feltros da solinha. Então, gente, eu coloquei o EVA dentro da solinha, tá? Aí, eu caseei todinho aqui ao redor. E aí, quando chegar aqui no final, não se assuste, vai sobrar muito mesmo. Eu deixei pra sobrar muito, tá? Eu deixei no molde já pra sobrar muito mesmo. Aí, o que você vai fazer? Então, você vai pegar essas partes que sobrou, e você vai vir aqui, ó, dobrar aqui do meio. Tá? Deixar ele retinho aqui em cima. Marcar. E vamos cortar essa parte. Ó. Aqui do outro lado, o mesmo jeito. Você vai juntar... Você vai juntar esses... Esses dois lados. Vamos terminar aqui, ó. Aí, como é que a gente vai fazer? A gente vai fazer um caseado, só que sem ser juntando, assim, fazendo sanduíche. A gente vai fazer aberto mesmo, assim. Um do ladinho do outro. Aqui você pode até dar um... Queimar um pouquinho aqui o tecido, se quiser. Depende do tecido. Tem tecido que não precisa você queimar, porque ele não... Porque ele não se desmancha, né? Ele não fica se desfazendo. Então, você vem aqui, ó, com a agulha, passa de... Passa em um lado, depois passa no outro, e passa aqui por dentro da linha. Ó. De novo. Passa de um lado pro outro. Ok? E daí, passa por dentro da linha. Tá vendo? Ele vai formar... O caseado e vai juntar um ao outro. Passa de um pro outro. Aqui. Por dentro da linha. Pronto. Aí, você vai fazer isso até chegar aqui no final, tá? E aqui no final, você finaliza com um lózinho. Aí, o que que a gente vai fazer? Vou adiantar pra não ficar o vídeo, não ficar muito longo. Tá? Ele vai ficar aqui juntinho. Aí, a gente vai cortar dois pedacinhos... De tecido. Um de 7 por 3,5... Pra focar aqui atrás. E outro de 5,5 por 3 pra fazer o lózinho, tá? Aí, como é que a gente vai fazer? Eu cortei depois queimei com o isqueiro. Vou dobrar aqui no meio. Vou dobrar assim. No meio não. Vou dobrar um terço, depois um terço. Você mede aqui pra ele ficar na mesma largura desse outro. Porque ele tem que ficar sempre igualzinho. Tá? Ó, ele dobrou ele assim. Vem aqui e dobra embaixo. Tá vendo? Vem aqui embaixo. Aí, você depois tiver que continuar todo dia aqui... Dado o nozinho e cortar, você vai colocar ele aqui. E aí, vai fazer um caseado por cima do caseado que já tem. Tá? Pra segurar aqui embaixo. Faz um caseado aqui. Aí, vem aqui em cima, dobra. Deixa eu colocar uma finesse aqui. Você faz um caseado aqui embaixo, ok? Aí, você vem aqui em cima. Dobra ele. E mede no outro pezinho pra que ele fique do mesmo tamanho. E aí, você vai fazer da mesma forma que eu fiz o caseado aqui, ó. Desse aqui. Você vai fazer o caseado aqui nele. Só em cima dele. Aqui embaixo e aqui em cima. E aí, ele vai ficar assim. Eu fiz o caseado em cima, o caseado embaixo. E dei um pontinho aqui. Um pontinho aqui. Um pontinho aqui. Um pontinho aqui. Só pra não ficar abrindo aqui e ficar vendo a costurinha, tá? Então, você vem, coloca aqui, nesse tecidinho, ó. Bem no cantinho aqui. E vem, puxa e coloca em cima. Essa posição tá um pouquinho ruim. Pra não fazer, mas tudo bem. Pronto. Novamente, pelo mesmo buraquinho, pra gente dar um nó. Passa aqui por cima. E aí, passa aqui por dentro da linha. Que nem caseado. Que nem o que a gente fez aqui. Tá? Aí, vem de novo. Coloca aqui. Coloca em cima. Passa por dentro. Tem que fazer o mais... Porque se realmente essa posição tá muito ruim, tem que fazer o caseado. Vocês tem que fazer... Ou tentar fazer o tamanho do caseado o mais parecido possível. Então, tá? Pronto. Então, terminamos aqui essa partezinha de trás. Tá? E aí, a gente vai fazer o lacinho. Pra fazer o lacinho, você vai fazer assim. Queimei também é... Você vai virar essa parte pra dentro. Essa pra dentro. Vê onde é o meio. Daí, vira essa partezinha aqui pro meio. Passando um pouquinho. E essa aqui também pro meio, passando um pouquinho. Tá vendo? Aí, você vai pegar a linha e vai alinhavar aqui, ó. Bem... Fazer um alinhavo bem pequenininho, tá? Aí, você vai alinhavar, puxar, dar um nozinho e colocar o lacinho aqui na frente, tá? E aí, pra finalizar, a gente vai colocar o velcro aqui pra fechar o sapatinho. Você vai pegar, colocar aqui, ó. O lugar certinho. Vai marcar com o alfinete. Pra poder a gente passar a cola exatamente no lugarzinho certo. Vou colar com cola quente. Aí, eu venho aqui com essa parte mais grosseira. Vou medir aqui, ó. Mais ou menos. Aonde eu quero. E vou colocar os alfinetes aqui. Eu tô sem a minha cola quente aqui, gente. Aí, eu vou só explicar pra vocês como é que a gente vai fazer. Mas, não tem segredo, não. Você marcou aqui. Você vai passar a cola quente dentro desse quadrado. Entre os dois alfinetes e entre a linha. Não passa em cima da linha. Passa aqui, ó. Tá? Passou a cola quente aqui. Coloca o feltro, o velcro aqui. Aí, vem aqui pra parte de cima. Coloca aqui. Coloca o alfinete. Pra ver onde é. E aí, passa a cola quente aqui. Sem ir até as bordazinhas. E aqui do alfinete. Passa aqui. Coloca o velcro. E aí, ele vai ficar assim. Tá? Então, ficou finalizado aqui a parte de trás. O lacinho. E aqui o velcro colado com a cola quente. Então, pessoal. Tá aqui o nosso sapatinho finalizado, tá? Espero que vocês tenham gostado. Não se esquece de se inscrever lá no meu canal pra ver os outros vídeos. E até os próximos vídeos. Tchau!